Dos laboratórios para o mercado, edital de programa de incentivo à inovação é lançado na UFOP. Direitos Humanos em Pauta. Fórum Mariana debate o assunto com a população. E na nossa entrevista de hoje, saiba sobre os direitos das grávidas no trabalho. Olá! O conhecimento científico e tecnológico transformado em produtos e serviços. Foi lançado essa semana na UFOP o programa de incentivo à inovação, criado para dar vida às pesquisas feitas nas universidades. Agora, os projetos desenvolvidos no meio acadêmico poderão virar inovações tecnológicas que farão diferença no dia a dia. Veja na reportagem. O programa de incentivo à inovação, conhecido como PI, oferece recursos financeiros, suporte técnico e apoio gerencial aos pesquisadores. A iniciativa é desenvolvida pela UFOP em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. A UFOP está passando por uma fase agora, bastante importante, nesses últimos anos, de levar o seu conhecimento ao que nós denominamos de setor produtivo. Então, o PI nada mais é do que mostrar aos nossos estudantes a importância, não de trabalhar apenas numa indústria, mas de montar a sua própria indústria. A gente, quando trabalha na questão da inovação, você tem a chamada tripse-hélice, né? Você precisa ter o centro gerador de conhecimento, que é a universidade, você precisa ter a empresa, que vai ser o ambiente para que a inovação se concretize, né? E você precisa ter o poder público, né? Que vai criar um ambiente favorável para que esse processo da inovação aconteça. A gente também percebe que dentro das universidades tem um grande conhecimento, que muitas vezes fica guardado na gaveta dos professores, e ali você tem uma grande oportunidade de, às vezes, ter negócios que vão fazer grandes transformações na sociedade, no entorno dessas universidades, às vezes no país. A jovem empreendedora Bel Pesse, de 26 anos, esteve presente no lançamento do projeto e falou sobre os desafios de empreender em um mundo cada vez mais competitivo. Ela é formada em cinco cursos superiores nos Estados Unidos, escritora e fundadora de uma escola para a preparação de novos talentos. Eu sempre, então, fui muito grata a cada minuto da minha vida, e eu acho que é daí que vem essa vontade de criar produtos para as pessoas em geral, né? Eu amo aprender, eu amo ensinar, e por isso, assim, que eu acho que é daí que sai essa força de querer fazer mais e mais. Nós estamos numa geração que tem ousado e se desafiado mais a gerar novos negócios, a ter o próprio negócio, né? Então, eu acho que pela própria cultura do empreendedorismo que está se predominando em relação à cultura anterior, que era uma cultura mais conservadora, né? Apesar dos avanços na área, empreender no Brasil ainda é um desafio. O que acontece é que nós estamos criados numa cultura, uma cultura brasileira, às vezes, que o empreendedor é empreendedor por necessidade, não por vocação. Então, hoje nós temos um número expressivo de brasileiros empreendedores, mas também um número expressivo de empresas ou empreendimentos que falem logo no primeiro ano de vida. Então, das condições necessárias de conhecimento, habilidade e atitude, o famoso chá do pessoal de administração, né? Conhecimento, habilidade e atitude, dá aos nossos estudantes essa oportunidade, é dever da instituição, é dever da universidade. As inscrições para o processo de seleção dos projetos de pesquisa de base tecnológica ficam abertas até o dia 22 de setembro. Para as futuras mamães e também para aquelas que já são, vocês sabem dos seus direitos no trabalho? Durante a gravidez, muitas mulheres deixam de fazer o acompanhamento necessário com o médico por não conhecer a lei ou por medo de uma demissão. No caso de quem acabou de ser mãe, alguns direitos como licença-maternidade, dois descansos diários de 30 minutos para amamentação e dispensa no horário de trabalho para consultas e exames devem ser respeitados. E para falar mais sobre as leis trabalhistas voltadas para as gestantes e para as mães, eu recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista Luiz Carlos Garcia. Seja bem-vindo, doutor Luiz Carlos. Doutor, a partir de quando começam a valer os direitos das gestantes? Então, algumas pessoas acham que os direitos da gestante iniciam com a notificação ao empregador. E na verdade não. Esse direito, esse grupo de direitos, ele já é garantido constitucionalmente e a partir do momento da concepção, ou seja, a partir do momento que a gestante engravidou, ela já faz jus a essa série de direitos. Sim, e no caso da grávida precisar faltar para fazer consultas ou exames, essas faltas, elas são abonadas? Sim. A grávida, ela faz jus ao direito de fazer no mínimo seis consultas neste período e, obviamente, qualquer tipo de consulta médica, exames complementares, em relação à gravidez, ela pode sim fazer, trazendo a testar, essas faltas deverão ser abonadas pelo empregador. No caso da gestante perder o bebê, como que fica a situação dela? Então, é importante nós lembrarmos que, no Brasil, nós temos situações que a lei prevê a possibilidade do aborto, sendo ela, por exemplo, no caso de risco de vida da mãe ou no caso de abuso sexual, além do aborto espontâneo. Ocorrendo uma dessas situações, ou seja, não havendo um aborto criminoso, a gestante, até então gestante, ela fará jus ao direito de um repouso, uma licença de 14 dias. No caso, como que funciona a licença maternidade, então? A licença maternidade também é um direito constitucionalmente adquirido e garantido. A gestante, ela tem direito a uma licença remunerada de 120 dias, podendo ser contada a partir de 28 dias antes do parto. Essa licença corresponde exatamente numa proteção constitucional a essa gestante e a família, de modo geral. Essa licença, ela pode ainda ser prorrogada. Ela teria mais 60 dias, é uma prorrogação de mais dois meses, além desse 120, e a empresa teria descontado do imposto de renda da pessoa jurídica o valor que ela gastou na remuneração dessa empregada, dessa funcionária. Doutor, no caso da grávida que exerce uma atividade que oferece risco à gravidez, ela pode ou deve mudar de função? Com certeza. Consta, dentre os artigos da CLT que tratam o tema, a possibilidade da grávida solicitar a mudança de função nesse período, se essa exerce alguma função que pode colocar em risco a saúde dela ou a saúde do bebê, a saúde do bom andamento dessa gestação. Sim. Doutor, gravidez de alto risco, o médico determina repouso absoluto. Os direitos dela são mantidos? Então, nesse caso da gravidez de alto risco, é importante nós diferenciarmos que aqui nós estamos trabalhando com outro instituto jurídico. Igualmente, no caso da licença maternidade, trata-se de um benefício previdenciário, mas no caso aqui nós vamos falar do auxílio doença. Por quê? Uma vez que o médico determinou que essa grávida está no momento de uma gravidez de alto risco, que ela precisará de ficar em repouso absoluto, a empresa arcará apenas com os 15 primeiros dias. A partir do 16º dia, quem passará a arcar com os valores em relação ao pagamento, a remuneração desta grávida, desta funcionária, será o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Ok, doutor Luiz Carlos Garcia, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. E a mulher que quiser denunciar a empresa caso os direitos não sejam cumpridos, pode procurar o Ministério do Trabalho, que fica na rua Cláudio Manuel, número 113, no Centro de Ouro Preto. O telefone é o 3551-4470. Entre os meses de setembro e novembro acontece o segundo Fórum de Defesa dos Direitos Humanos em Mariana e Distritos. Neste mês de setembro, os direitos e a violência contra os idosos será o assunto da palestra de abertura com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Ministério da Justiça de Minas Gerais, Maria Odete Pereira. O bate-papo vai acontecer no dia 22 de setembro, às sete da noite, no Centro de Convenções de Mariana. Nos dias 23, 25 e 26, o assunto será levado às sedes do Recriar Vida, que ficam nos distritos de Furquim, Monsenhor Horta e Santa Rita Durão. No dia 24, uma intervenção artística vai movimentar a Praça da Sé, a partir das nove da manhã. E ainda no dia 25, às oito da manhã, as pessoas vão poder se reunir para uma aula de ginástica na Praça Gomes Freire. Em outubro, o tema será os direitos da criança e dos adolescentes e as medidas sócio-educativas voltadas para essa faixa etária. E para fechar o evento, em novembro, o tema será direitos das minorias. Os debates vão abordar a igualdade racial e a homofobia. Além das palestras, o evento vai contar com show temático, apresentações artísticas, cinema itinerante, bingo, baile da melhor idade e caminhada. Para conferir a programação completa do 2º Fórum de Defesa dos Direitos Humanos de Mariana, acesse o nosso blog, tvufop.blogspot.com.br Participe do Plano Aberto enviando sugestões de reportagens. O nosso e-mail é produção tvufop.gmail.com, sem cedile e sem útil. O telefone da nossa redação é o 3559 1206. Sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto